Muita gente fala que não tem nada pra fazer aqui em Alice Springs, então a gente pesquisou bastante, porque a gente tinha esse dia livre aqui e a gente não queria ficar fazendo nada, né? Fala, galera! Estamos aqui em Alice Springs, hoje é o nosso dia livre aqui. Essa é a cidadezinha do deserto, na real foi onde tudo começou aqui no deserto, foi a primeira cidade, mas ela é bem estruturada até, é uma cidade grande, ó. A gente tá num hostel aqui, o Heaven Backpackers, e a gente alugou um carro. E muita gente fala que não tem nada pra fazer aqui em Alice Springs, então a gente pesquisou bastante, porque a gente tinha esse dia livre aqui e a gente não queria ficar fazendo nada, né? Tem todas as informações lá no blog, pra quem quiser seguir e fazer o mesmo tipo de rolê aqui. Também tem uma trilha pra fazer aqui, mas é uma trilha de 18km. Então como a gente já fez nos outros três dias trilha todo dia, a gente tá meio de boa dessa, e assim a gente vai mais de boa pra nadar, pra ficar mais tranquilo mesmo. Todo esse lugar de areia aqui na lateral era um rio, teoricamente é um rio. Só que ele tá completamente seco, olha isso. Que doideira. É difícil acreditar que isso aqui um dia enche, né? Porque é muito grande pra, pra tipo, encher e virar um rio mesmo. É, então... A gente chegou agora no primeiro ponto da nossa morada aqui. A cidade de Alice Springs, que chama Ormiston Board. Deixa eu conseguir que eu não gravei, né? Ormiston Board, que fica a 1 hora e meia, 1 hora e quarenta, aqui no centro de Alice Springs. E agora tem que fazer uma trilha aqui, então 5 minutos, e a gente já tá até vendo a água ali, né? Pra ir pra ir pra cima. E tem uma porrada de trilha aqui, que tem que ter que ter 2, 3 dias também. Olha só essas curtinhas mesmo. Esse Waterhole é tipo uma piscina natural, que é permanente, ela tem 15 metros de profundidade. E eu tava lendo uma placa ali, dizendo que ela é extremamente gelada, a água. E que mesmo na época de verão, eles recomendam que a gente entre no verão, mas mesmo na época de verão, você pode ter até hipotermia, por causa da temperatura da água. Seguimos mais um pouquinho pra frente, paramos nesse lugar pra almoçar, chama Green Helen. Olha que bonitinho, pra começar que tem uma vista linda, esse rio e um paredão de pedra gigante. E olha que graça de restaurante. Aqui a gente até tava comentando isso, aqui é muito engraçado, porque até em outros lugares que a gente já viajou da Austrália, no meio do nada, você decide parar. E aí você tem uma surpresa muito boa, porque normalmente os lugares são bons, a gente ainda não comeu. Vamos ver se é bom mesmo. Só pra vocês sentirem o drama do que é estar no deserto. Olha a quantidade de mosca, isso aqui é tudo mosca, essas coisinhas pretas na camisa dele. Olha isso. Sacode aí. Olha isso. Tenso, agora sai. Ah, mas elas voltam, na mesma hora volta tudo. Mais um passeio legal pra fazer aqui em Alice Springs. Ai, mosca. Gente, sério, essas mosca, tá osso. Não dá pra fazer isso. Então, mais um pavão, vou ficar assim, ó, gravando assim. Mais um passeio legal pra fazer aqui em Alice Springs. Perto de Alice Springs, né, tem que vir de carro pra cá. É Ellery Creek, é onde a gente acabou de chegar. Que é uma outra piscina natural. Tem uma caminhadinha bem rapidinha até ali, da onde for o carro até lá. E é bem massa. No calor, se tiver... É que hoje não tá muito calor não, mas se tiver calor dá pra nadar. É bem bonito. Pode fazer piquenique, pode fazer churrasco também. Também tem toda estrutura. Bem massa. Eu tô achando legal esses passeios aqui perto de Alice Springs. Olha só que lugar bonito. E olha esse barulhão das cigarras. É muito alto. Já era. Foi batizado pelos aborígenes. Temos que pra que até eu mor ride matemão por cima. Porque eu morro de matemão por cima. E aí Música Estamos na última parada do passeio agora, esse lugar que a gente está chama Simpsons Gap E ali atrás também tem duas montanhas, um buraco no meio, imagina que seja esse o Gap São 20 minutinhos de caminhada, pelo menos é o que a placa dizia daqui até ali, mas eu acho que é bem pertinho 20 minutos de volta é muito perto Os outros que a gente foi indicar, o que indica na placa é sempre menos, né? Sempre menos E por sorte o tempo abriu, está sol, agora a gente até conseguiu nadar lá no outro lugar Mas aqui já é bem mais perto da Alice Springs, tem uma galera que vinha até de bike, né? É, deve estar uns 15 quilômetros 17 estava na placa Uns 15 Mas enfim, dá pra vir de bike, mas também dá pra vir de carro e fazer todo o que a gente fez Ah, uma coisa que a gente não tinha falado antes é que também tem tour que faz Porque pra quem quiser comprar, tem algum tour que fazem esse passeio que a gente fez Tipo, você via sozinho, não quiser alugar carro e tal Cerca de 130 dólares 130 dólares A gente alugou carro, a gente estava em 4, compensa bem mais Tem um canguruzinho lá do outro lado Fala baixinho pra não acessar ele, fala baixo Que fofo Dá um zoom, olha Ai, que bonitinho Olha lá